E aí galera, Tubarão na área, tá tudo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá topzera demais, nós vamos com tudo aqui, falta pouquíssimo pra gente conseguir jogar nossa baleia no nível máximo, tá faltando um pouquinho, vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu voltar aqui ó, pra vocês terem uma ideia de como que falta pouco pra jogar nossa baleia pro nível máximo, olha isso aí galera, menos de dois níveis galera, de dois níveis, beleza, vamos lá, vamos partir logo pra jogatina aqui rapaziada, vamos partir pra jogatina aqui que eu não quero perder tempo não. E eu postei mais cedo um vídeo louco, louco demais, onde eu comprei o senhor Boká lá no Pro Evolution, lá no Hungry Shark Evolution, e o bicho é carne de pescoço, e eu matei um monstro cara, eu matei um monstro lá, um monstro, vocês vão ver cara, vocês vão ver lá, assiste o vídeo depois desse daqui, porque a parada tá insana cara, a parada tá insana aqui ó, beleza, cai aqui em cima do, caiu? Peguei aqui ó, vamos direto pra piscina aqui galera, vamos direto pra piscina aqui ó, sapecando geral aqui, vambora, pega, que isso hein, que lerdeza hein, pô, caraca, ah moleque, pega geral, pega geral, isso aí garota, isso aí, vamos lá, ela na terra ela é lenta né, ela é lenta na terra, beleza, show de bolas, pode geral aqui ó, caímos aqui, beleza, pega aí ó, geminha pra gente, ih, essa rebomba aqui ela não pega, esqueci que ela não pega essa rebomba, vamos lá, vamos lá, desce aí, ela é lenta tá, ela é lenta, beleza, show de bola, ainda bem que a gente tem o destruidor de bombas ali que ajuda demais tá, ele ajuda muito mesmo, beleza, o cardumizão aqui boladão, pega aí ó, show, pega moleque, vambora, o cardumizão boladão, febre de ouro já galera, febre de ouro já, beleza, pega aí, caraca, não pega nada aqui mané, a gente tá acostumado com os outros tubarões pegando a porra toda né, esse aqui não pega nada, o cardumizão boladão aqui, caraca, olha isso, e olha lá, tem um puto me atirando, tem um puto me atirando, pega aí ó, boa, explode tudo aí, beleza, pega o tubarão branco aí, pega o tubarão branco, caraca, o tubarão branco é muito bom cara, acho que eu vou fazer uma jogatina com o tubarão branco galera, vou fazer uma jogatina com o tubarão branco, beleza, show de bola, vambora, turbinho dela é muito fraquinho cara, muito fraquinho mesmo, vamos subir aqui galera, vamos subir aqui ó, pega esse tubarão branco aqui, e vamos cair ali dentro, olha que ali dentro tem bastante coisa ali hein, febre de ouro galera, febre de ouro aí ó, a gente cair ali na febre de ouro é top galera, vambora, 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 que às vezes a gente não tá lá daqui também ó, febre de ouro pega, 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 cadê os potes de ouro? hum, peguei, peguei, hum, acho que já tinha acabado a febre de ouro, não pode, caraca mano, olha que deu ruim mano, caraca, tem vários aqui ó, mas tá maneiro, deu pra fazer uma brincadeirazinha aqui ó galera, ó, quanto de pontas a gente conseguiu aí ó, quanto de pontas a gente conseguiu aí ó, beleza, show de bola, ó, destrói, pega o dinheiro, pega o dinheirinho, dinheirinho é bom, vem pra cá pro cantinho, pega esse mergulha do safado, pega esse cardume aqui, vambora galera, vambora, vambora, vamos entrar aqui, que aqui a gente também consegue febre de ouro aqui, tem uma estratégiazinha aqui ó, beleza, show, destruímos aqui, beleza, show de bola, pega aí ó, não falei que a gente consegue a febre de ouro aqui, ah, tubarão, é, tem uma setinha aqui, ó, balenão, douradão, pega esse tubarão aí, beleza, show de bola, caraca mano, ah tá, precisa ter mais nada pra gente aqui, cara, beleza, vambora, 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 vamos sair desse setor aqui ó, destrói esse barco aqui, isso, subimos de nível galera, subimos de nível, falta um nível pra gente deixar lá no máximo, cara, falta um nível pra gente deixar lá no máximo aí, beleza, vai ajudar demais a gente, vambora, vambora, caraca, ele tá ajudando demais, destruindo tudo aqui hein galera, tá ajudando demais mesmo, destruindo, vamos aqui ó, pega esses peixinhos aqui, beleza, show, explode, pega lá o tubarão, beleza, rapaziada, vamos descendo, vamos descendo, porque o bagulho é 15, ah não, aqui a correnteza, cara, ela já é lerda, com a correnteza aqui então, dinheiro aqui ó, febre de ouro, beleza, pega aí, caraca mano, fica pro lado errado, suba, sobe garota, é, perdi a febre de ouro aqui, porque eu fui errado galera, fui errado, virei mega febre, mega febre, agora o couro come, agora o couro come, beleza, pega, pega geral, desce aqui ó, agora chegamos aqui, agora chegamos, pegamos a letra aqui ó, beleza, show de bola, vambora, tubarãozão branco ali, deixei passar ele, eu peguei, agora não sei se eu deixei passar ele, eu peguei, beleza, conseguimos bastante coisa aqui hein galera, conseguimos bastante coisa aqui, tá bonito, nós não estamos com ela muito equipada, beleza, show de bola, desceu, já acabou a mega febre mano, já acabou a mega febre, quero deixar ela agora no fundo mano, quero deixar ela no fundo pra gente desbloquear aquele tubarão novo lá cara, beleza, show, isso aí garoto, isso aí ó, febre de ouro direto, tá dando febre de ouro direto mano, tô curtindo hein, tô curtindo hein, pega ali ó, tubarão branco, isso aí garoto, imagina se eu pegar, se eu focar pra pegar o, explode ele, explode ele, pegou uma geminha aqui hein galera, pegou uma geminha aqui, beleza, carabinhozão boladão, mas aquela parada ali ferra a gente né cara, tira muita vida nossa ali mano, muita vida mesmo, beleza, pega o mergulhador safado ali, nosso mascote já pegou, vambora, vambora tuba, caixotinha aqui pra gente, aí sim, caixotinha, ô ô ô ô ô ô, quase que eu faço merda, quase que eu faço merda rapaziada, vamos descer aqui galera, vamos descer aqui, pega ele, explodiu, febre de ouro de novo, febre de ouro de novo, pega ali ó, opa, opa, quebra, vambora moleque, que isso hein, pega aí ó, uuuh moleque, bagulho louco, bagulho louco mesmo, beleza, show, quebra tudo, vamos lá, vamos lá, mergulhador aqui, quero ver se eu consigo subir de nível aqui junto com você, galera, em vídeo, né, é top, porra, aí é loucura total, mais um nívelzinho aqui, vambora, vambora dessa aqui, eu quero pegar aqui ó, depois a gente volta rapaziada, depois a gente volta, e ela tá atirando malandro, ela tá atirando, vambora, tem que voltar galera, tem que voltar aqui, porque eu não vou morrer aqui, mas não vou morrer aqui, aqui não tem vida aqui, caraca, vamos morrer galera, vamos morrer, mas vamos de novo, vamos de novo, porque eu não consegui um nível aqui não galera, vamos esperar aqui ó, uma geminha aqui ó, beleza, show de bola, vambora, pega aí, aí sim, ah não, desce, desce, tuba, desce, vamos por baixo, porra, não comi nada desses bagulhos aqui né, aí complica né, pega aí ó, show, quebramos, show de bola, vamos garota, eu vi dinheiro ali, porque eu tinha visto dinheiro ali né, dinheiro é dinheiro né, não pode deixar passar né, vambora, pega a letra H aqui ó, boa, se a gente focasse em pegar as paradas aqui, a gente ia conseguir um bagulho maneiro aqui hein galera, ia conseguir um bagulho maneiro aqui, beleza, show de bola, pegamos a letra Y também, pegamos o tubarão branco, explodiu tudo aqui ó, pega aí ó, vamos lá aqui dentro aqui galera ó, ó, aqui dentro tem uma parada maneira hein, Ah, isso aí, isso aí, tem que saber utilizar os mascotes galera, tem que saber utilizar os mascotes, beleza, sobe aí, tubarão branco aqui ó galera, tubarão branco aqui, pega ele, porque dá muita vida pra gente, dá muito sangue né, a verdade é essa, cara é muita bomba galera, é muita bomba, começou a ficar complicado, porra o baleão galera, o baleão, caraca malandro, olha isso aí ó, pega eles, Vambora aqui ó, tem que passar direto aqui galera, tem que passar direto aqui, o bão que a gente vai esvaziando, boa, passei por cima, não gosto de passar ele por baixo ali, a gente vai esvaziando o nosso coletor de lixo ali né, ô moleque, aí sim, olha isso, passamos até por dentro do arco mano, passamos até por dentro do arco ali hein, vambora garota, vambora, pega tudo aí ó, show, show de bola, explodindo geral hein galera, explodindo geral, Hummm, geminha, febre de ouro, vambora, passa por aqui, deixa nos comentários qual o tubarão mais evoluído de vocês e que vocês mais gostam tá galera, deixa aí no comentário aí, beleza, pô, tinha que vir um novo tubarão aí pra gente né galera, tinha que vir um novo tubarão aí boladão aí, pega o douradinho, pega o douradinho, beleza, show, show de bola, caraca, subiu de nível galera, subiu de nível, nível mais, Fácil, deixa eu ver quantos minutos nós precisamos, 8 minutos galera, 8 minutos não, 9 minutos né, tá arredondando, show de bola, tamo morrendo galera, tamo morrendo, não vamos morrer não, vamos matar aqui, vamos matar aqui, vamos matar, de quanto vai morrer não, tem muita gameplay ainda, explode ele, explodi malandro, explodi, peguei a letra R, falta só uma letra galera, falta só uma letra aqui ó, beleza, show de bola, pega aí essa febre de ouro aqui ó, acabou essa febre de ouro aqui, a gente vai ver, a gente vai ver onde tá a letra, se tiver perto a gente vai pegar, se tiver perto a gente vai pegar, vambora, ô malandro, febre de ouro de novo malandro, que isso, rapaz, tá demais esse tubarão baleia, tá demais mesmo, vambora aqui ó, explodi geral, explodi geral, beleza, show de bola, porra, aqui tinha que ter aquelas paradinhas ali né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá tuba, tô sem vida aqui já, ó, sem vida aqui já, o ma, ainda bem que ele que matou, não foi eu, vamos lá, pega aí ó, show, show de bola, pega ele, aqui vai dar mega febre galera, aqui vai dar mega febre, olha só o que eu tô falando pra vocês, ó, mega febre aqui galera, mega febre vamos ver se a gente consegue o mega febre, beleza, caiu aqui, pegamos tudo aqui, Show de bola Vamos dar a mega febre agora, galera Vamos dar a mega febre agora Não falei pra vocês? Quer dar a mega febre aqui? Vamos lá, vamos lá, pega tudo aí, galera Show de bola Cara, se ela fosse rápida, malandro Se ela fosse rápida A parada ia ser outra É porque ele destrói tudo, mano, os putos Os putos destrói tudo, mano Olha aí, os bichinhos A carne de pescoço mesmo, pega aí, show Porque nós detonamos geral Todos os tubarões daqui, né Aí complicou, hein, galera, aí complicou Beleza, show Passa aqui Pega aí, ó Pega ele Vamos embora Vai cair em cima do barco Não quebrou o barco, cara Não quebrou o barco, que isso Vamos embora, 5 milhões aqui Beleza, show de bola Pega a gema, pega a gema Olha quantas gemas a gente já tem aqui, galera Ó, beleza, show de bola Passa aí Vambora, tuba É, rapaziada Aqui deu ruim agora, hein Aqui deu ruim agora Vambora Pega essa relixarada aí, ó Show Isso aí, garoto Isso aí, ó Desce Ah É porque às vezes a gente está jogando no celular, cara A visão é pequena Mas tá aí, galera Tá aí Vamos ver lá, cara Vamos ver qual é o nível que nós chegamos lá Se realmente nós chegamos no nível máximo Ó, 83% aí, ó Beleza Devote tubarões aí, ó Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui, galera Nível 25, malandro Nível 25 Olha isso Olha lá Moleque Agora o foco vai ser esse aqui, galera O foco vai ser esse aqui, ó Nível 14 Tubarão e elefante Porque eu quero ver esse aqui Eu quero desbloquear ele, galera Tá vendo aí, ó Alcance o nível máximo com tubarão e elefante Tá vendo o que tá faltando? Então, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, um abração Fui E aí